Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de retoque de alisamento aqui no canal e hoje vamos fazer o retoque em um cabelo afro. E eu vou dar todos os detalhes aqui no vídeo e é claro que você não vai perder. Bom, como vocês estão vendo, esse cabelo tem mais ou menos aqui 3, 4 meses que a gente fez o último alisamento. É um cabelo afro, é um cabelo grosso, é um cabelo muito difícil de alisar. Então eu vou usar aqui a On Step da Rubelita, que é um alisamento orgânico, que ele é a base, sabe de quê? De ácido lático. Ele é a base de óleo de abacate e colágeno. Ele, além dele alisar, ele vai tratar e ele vai hidratar esse cabelo, porque esse alisamento tem a tecnologia ATH. Ele alisa, ele trata e ele hidrata. Bom, eu aqui vou aplicar o produto apenas no crescimento do cabelo. Também se passar um pouquinho, não há problema nenhum, tá? Porque esse alisamento, ele não danifica o cabelo. Então por isso, relaxa e vai aí aplicando aí no salão, onde você está fazendo o seu alisamento, sem problema nenhum. Vamos aqui colocar bastante produto, isso é muito importante, tá? Mechas fininhas, mas bastante produto. Todo aqui o crescimento, como vocês estão vendo aqui. É muito importante que você coloque bastante produto, tá? Porque assim você tem sempre o resultado esperado. Vou esperar 40 minutos e vou lavar esse cabelo, vou tirar 90% do produto. Muita gente me pergunta aqui no vídeo, Carlos, quanto por cento eu tiro do produto? Eu costumo tirar, gente, 90%. Há pessoas que tiram 50%, há pessoas que não tiram o excesso do produto, eu tiro porque assim fica bem melhor na hora que for fazer a escova. A escova, pra mim, eu acho que é uma das partes fundamentais, tem que fazer uma escova muito bem feita. Ali já deixando já o cabelo mais ou menos liso, né? Assim. E é muito importante que você consiga esse brilho que tá aqui nesse cabelo, como vocês estão vendo aqui. Tá gostando desse retoque de alisamento? Tá de olho aí? Tá aprendendo tudo direitinho? Mas primeiro, não esquece de subscrever em nosso canal, apertar o sininho de notificações e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Mas se você quer estar mais íntimo comigo e saber todas as novidades do meu dia a dia aqui no salão, vai ao Instagram, arroba carloswendel, ou no Facebook, arroba carloswendelcableireiro. Agora, vamos lá ver o resultado final. Bom, agora vamos usar aqui a chapinha da Lise, que é uma chapinha que eu adoro também. Eu vou colocar aqui a temperatura 480, que essa temperatura é a que vai alisar esse cabelo. Isso é muito importante. Muita gente também peca na hora da temperatura da chapinha. Se você fizer uma boa escova antes do alisamento, você não vai ter problema nenhum em danificar o cabelo. Por isso é muito importante, porque às vezes você não coloca na temperatura máxima e o cabelo não alisa. Ou então, muitas vezes também, que eu já vi alguns relatos, que a chapinha queimou o cabelo e danificou. Mas se você fizer uma boa escova antes do alisamento, o resultado vai ser perfeito. Bom, gente, nesse cabelo aqui eu vou passar 6, 7 vezes, porque é um cabelo grosso, um cabelo forte. E eu quero que ele fique realmente 100% liso, como vocês estão vendo aqui. Olha o brilho desse cabelo. Olha a textura desse cabelo. É um cabelo que já tinha alisamentos. É um cabelo que tem morena iluminada, como vocês estão vendo aqui. E, no entanto, em um ano a gente está conseguindo um resultado maravilhoso. Agora eu vou lavar o cabelo novamente. Vou tirar 100% todo o produto, porque fica sempre ali aqueles 10%. Vamos tirar todo o produto e vamos fazer aqui essa hidro reconstrução com a linha Carlos Wendel. Que eu nem vou falar para vocês muito sobre essa linha, porque vocês sabem que eu amo. Que é uma linha que eu estudei e que é a minha cara. Tem até o meu cheirinho, Carlos Wendel. Vamos deixar aqui 10 minutinhos aqui no cabelo da nossa cliente. Para dar um resultado ainda melhor. Depois eu vou deixar também aqui para vocês, aqui no link do vídeo, o site da Rubilita. Onde vocês vão poder conhecer não só a Unstep, mas também a linha Carlos Wendel e várias outras linhas. Olha aqui a diferença. Gente, esse cabelo está uma manteiga, né? Assim, está fabuloso. Vou mostrar para vocês agora aqui essa parte que eu acho muito importante. Que é a hora que você mostra o resultado do cabelo molhado. Olha aqui. Você olha para esse cabelo e você nunca imagina que esse cabelo é um cabelo super ondulado, né? Que é um cabelo afro. Porque ele, além de estar liso, um liso bonito, ele fica super sedoso, super brilhante. Olha aqui, gente. Estou babado com esse meu trabalho de hoje, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. E não esqueçam aí de colocar um like, de comentar e partilhar bastante. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.